O Terezinense acordou cedo e entrou em campo na manhã de domingo vestindo a camisa da Solidariedade. São atletas da fraternidade que mais uma vez caminharam em nome do amor. Alguns bem jovens, como Railson Moraes, que aos 19 anos comemora também a 19ª Caminhada da Fraternidade. E pela sexta vez no evento, ele revela que as semelhanças não estão somente nas datas, mas também no objetivo comum de festejar a partilha. Acima de tudo, nós caminhamos com Deus, e quando nós caminhamos com Deus, então isso se torna um ato de fé. Em pouco tempo, a multidão tomou conta das principais avenidas da cidade. Ano da Copa do Mundo e realizada no Brasil, os fiéis corresponderam e marcaram um gol de placa em entusiasmo e emoção. A solidariedade misturou-se a uma imensidão de jogadores em amarelo que ofereceram força aos que precisam superar a dor, como os trabalhos voltados às crianças, jovens e idosos em situação de risco do Lar da Fraternidade, Lar da Misericórdia e Maria Imaculada. Essa junção de caminhada, Copa, essa feliz ideia de colocar como slogan, somos um time de irmãos, tudo já foi dando uma ideia de que nós íamos ter de fato uma resposta espontânea e qualificada. Então, hoje nós comprovamos isso. A missa, em frente à igreja de São Benito, era um momento forte, onde de fato foi o pontapé inicial da campanha. Mas que time é esse? Não importa a dificuldade, um ajuda o outro e todos demonstram mesmo ser um time de irmãos. É a menina no ombro do pai, o garotinho no carrinho de bebê ou até mesmo essa super vovó, que aos 98 anos não esconde a satisfação em percorrer cerca de 7 quilômetros e afirma estar pronta para o ano que vem. Eu quero a paz. Estou aqui, mas não estou caçada. Mais de 70 mil pessoas mostram que o mais importante é ajudar quem precisa. Juntos, centenas de times formados, sem disputa, sem competição e com claro objetivo, a luta contra a indiferença, a exclusão e a discriminação. Nessa luta, ultrapassar obstáculos como um forte sol ou as condições físicas que dificultam a locomoção são apenas importantes passos a percorrer, pois quando o assunto é fé, todos dão olé. Bárbara Medeiros é cadeirante e marca presença todos os anos. Todo mundo somos iguais, independente de qualquer deficiência, de qualquer cor, todo mundo é igual. No meu coração é só alegria e a força de Deus, que Deus é bom. Eu venho mesmo porque Deus me chama e eu tenho aquela vontade, é maravilhoso. Depois de 27 mil kits vendidos, quase três horas de caminhada, essa importante partida de solidariedade chegou ao final. O capitão que comanda essa forte equipe, padre Tony Batista, afirma estar bastante satisfeito e com o coração cheio de agradecimento ao apoio dos fiéis. Meu filho, eu não encontro palavra não, sabe? Eu só posso é dizer adeus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado por tocar no coração da nossa gente, por ser um povo solidário, por acreditar na sua igreja, por acreditar nos seus sacerdotes, por acreditar no serviço de promoção humana da nossa arquidiocese. Sou feliz, muito feliz. Muito obrigado, nós somos um time de irmãos, onde não há concorrência, todos somos vencedores. Com mais de mil voluntários, a 19ª Caminhada da Fraternidade foi um show de entusiasmo e solidariedade. E o público demonstrou que todos são um time de irmãos e que neste ano a vitória foi de goleada. Todos afluirão ao rio sol, os anjos anunciaram a fluirão, Jante dos reis, dos reis, vencerão, a majestade ao rei, Cristo Jesus, poder do santo, Amém! 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 Amém!